Domingo, 3 de novembro. Sabe aquele momento em que você quer muito conversar com alguém, mas não tem ninguém por perto? Você sente um vazio na alma e ninguém sabe. Você se deita no canto da cama, abraça seu travesseiro e se sente sozinho. Ninguém está ali quando você mais precisa. Se você se sente assim às vezes, tenho algo para te dizer. Quando se sentir sozinho, Deus está perto de você. Nos momentos de solidão, Deus se aproxima mais de você. Em Jeremias 31, 3, Deus disse que sabe quando você não está bem e fica por perto. Ele espera que você converse com Ele. Deus ama você. Ele preencherá seu coração com uma paz que só Ele pode dar. Veja com os olhos da fé as coisas maravilhosas que Deus faz e tem preparado para você. Ele quer e vai te abençoar. Simplesmente porque você compartilha seu mundo com Ele. Que hoje você encontre em Deus a paz e o amigo que tanto precisa. Deus te abençoe. Feliz domingo.